Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Prodops. Como muita gente não assiste o vídeo, só lê o título, provavelmente vão deixar de seguir o canal, achando que eu vou falar só de política aqui, mas longe disso. Não quero entrar nesse mérito, até porque eu nem voto em São Paulo, então eu consigo falar sem entrar em política. Mas no último vídeo que eu gravei aqui no canal, eu dei a minha visão sobre um movimento recente de empresas que migraram seus recursos para o cloud, para a nuvem, e agora estão repatriando esses recursos para a data center próprio, para o famoso on-premise, hospedado dentro de casa. E eu dei a minha visão, e pelas discussões em canais de WhatsApp e no próprio LinkedIn, eu percebi e me lembrei de falar de um assunto mais sério, do porquê que muitas vezes essas decisões são acaloradas. No vídeo de hoje, eu vou deixar aqui o link para o vídeo anterior, para vocês assistirem quem é novo no canal, percebi o porquê que eu estou trazendo essa discussão para cá, mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre as limitações de você ter uma sabedoria convencional, que você se apega e cria um modelo que você defende, e isso impede a inovação. E muitas vezes a inovação é confundida com invenção. No modelo do Prodops, o modelo operacional que a gente defende que as empresas têm o que desenvolver, você nasce a partir desse framework, ou seja, o framework, por que framework? Porque ele é só um ponto de partida, eu te dou um ponto de partida para você construir o seu novo modelo operacional. A gente não trabalha com certo ou errado, nós trabalhamos com onde eu estou, para onde eu quero ir. E eu construo um plano de confiabilidade, um plano que eu vou sair daqui para lá. E a ideia é funcionar em qualquer estratégia, em qualquer modelo, eu não quero que você mude nada, você vai descobrir o que precisa mudar. Eu só vou te mostrar onde estão as fragilidades, eu vou te ajudar a você detectar o que precisa ser melhorado para construir esse novo modelo operacional. Só que mesmo assim, quando eu dou um treinamento, eu faço um bootcamp, e a pessoa aprende a construir o modelo operacional, eu vejo que muitas vezes o modelo não anda, apesar da gente ter construído uma camada, são duas jornadas novas, uma que eu chamo de assessment contínuo, onde eu sempre estou verificando as mudanças necessárias, ou a melhoria, muitas vezes a melhoria não é nem uma mudança, mas a melhoria necessária, e eu tenho uma outra jornada, que é a verificação da implementação dessa melhoria, retroalimentando o fluxo. Isto posto, mesmo quando a empresa aprende a desenhar, construir um plano, na hora que entra na jornada de diligência, para ajudar a colocar o plano em execução, o como sempre surgem discussões, mas aqui sempre fizemos da outra forma, a metodologia tal prega diferente. Vou pegar exemplo bem material aqui. Quando a gente fazia transformação lá atrás, e eu chegava num ambiente, construía um plano de confiabilidade, olha, nós detectamos que a sua gestão de mudança, o vulgo Gmude, para quem não sabe o que é Gmude, são métodos juntos com convenções, o método mais famoso, o framework mais famoso é o ITU, que define como deveria ser uma boa gestão de mudança, e as pessoas usam o ITU dizendo, não, não deveria fazer CICD ou qualquer outra abordagem diferente do que elas já fazem, e se sustenta, não, o ITU é um prega diferente, tem que ter isso, tem que ter assado. Aí quando eu ia sugerir, olha, a gente deveria colocar essas mudanças aqui na sua gestão de mudanças, para tentar levar vocês desse ponto, até um modelo de Continuous Delivery, que vocês não estão com a capacidade de fazer isso agora. e ok, mas como é que a gente constrói essa jornada? Desenhava o processo na hora de funcionar, não posso abrir mão desse documento, não posso abrir mão dessa assinatura, etc. Então, a própria equipe começava a colocar, às vezes, o medo da mudança, o medo de, até entendendo, você leu, entendeu o que causa, mas na hora da execução, vai contra a nossa cultura, e você começa a colocar muros e subterfúgios para tentar não deixar que aquela melhoria aconteça. Então, isso está bastante influenciado com a discussão anterior de quando ou não migrar para a nuvem. Você não deve ter só uma abordagem, só migrar. Só migrar, você tem várias abordagens que eu nem entrei nesse ponto ainda. Eu vou gravar um vídeo sobre modelos de migração, de mudança. E você não deve também ter só um modelo de voltar para um prêmio. Você pode usar as duas abordagens. Eu falei bastante no outro vídeo sobre isso. O que eu quero falar aqui é muita gente que está definindo o processo de uma mudança, seja migrando para lá ou voltando, não é técnico, não entende muito bem as implicações. E os técnicos, eles estão presos a convenções que eles aprenderam há 20 anos atrás e eles sofrem. Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você ter experiência. Que a literatura só vai te dar a vitória. Ela não vai te corrigir ou construir para você a ponte que você precisa. Até porque essas pontes são infinitas combinações quando a gente está falando de tecnologia. Então, quando passou discutindo ali, eu assisti um corte. Eu não gosto de me meter político, como eu já falei, eu nem voto aqui em São Paulo. Então, não me interessa a política. Eu publiquei um dia desses aqui no LinkedIn. Eu vou deixar um link aqui. Que há anos que eu não gasto energia com aquilo que eu não tenho poder de decisão nenhum. Então, eu estou totalmente fora da política. Mas, a política de São Paulo, ela não tem como você não ser impactado. Por cortes, pela briga, disputa. E você percebe que existe uma mudança cultural que está acontecendo. Acabei de assistir um vídeo há pouco tempo de uma entrevista que o Datena fez. E o Datena é um cara que eu admiro. Um cara bastante como profissional. Você não pode dizer que o Datena é um cara que não está preparado. E o que eu assisti nessa entrevista, eu queria trazer uns cortes aqui para a gente comentar. Eu ouvindo ele falar, fazendo analogia, fazendo um paralelo com o que eu ouvia na implementação, era a mesma problemática. Isso eram os mesmos argumentos. Só mudando a temática e o contexto. Ou seja, ele conhece, ele aprendeu rápido, ele identificou. Mas, na hora de implementar, na hora de decidir, ele prefere usar. a velha desculpa de isso está errado, isso vai contra a política X, e não aderir, por exemplo. Bom, observa esse primeiro trecho. Vamos direto ao ponto. Observa esse primeiro trecho e eu volto comentando. O nível que eu digo, não precisa ser o nível de ataques ou de perguntas e respostas e tal, mas de pelo menos um respeito a uma coisa chamada democracia. Aí apareceu um cara, eu fiquei assustado, no primeiro debate que eu participei, eu não esperava que o debate fosse desse jeito. Ele foi muito claro, ele foi pego de surpresa. Ele esperava um modelo operacional, que é o que vem sendo feito na política desde que a televisão existe. E ele foi surpreendido. Existe uma forma nova de se fazer política, aparentemente. Aqui, eu não quero entrar no mérito certo ou errado da coisa. vou tirar o juízo de valor sobre a política em si, como estão fazendo, e eu vou focar o que eu ouvi ele falando e como isso é parecido com o que eu via nas empresas, nas justificativas. Então, você repara que ele entendeu que há alguma coisa de mudança, e ele já pegou a própria democracia para dizer isso é contra a democracia, isso é contra o haitio. sendo que, na época que eu ouvia isso falar, logo quando eu vim atuar aqui em São Paulo, em transformações digitais, na saudosa Rivendell, era a versão 3 do haitio por volta de 2017 ainda, e ainda era a versão 3, a versão 4, a última, se eu não me engano, é de 2019, por isso, logo um pouco tempo depois, a 2019, que é a versão 4, que é a atual, você só pode fazer gemode, inclusive, aderente ao haitio se for continuous delivery, inclusive. Mas na versão 3, ainda tinha ali um meio termo. Eu fazia muitos anos que eu não ouvia falar de haitio, fazia muitos anos, então, acho que eu conheci a versão 2, sei lá. Mas eu tinha outra visão sobre o haitio. E as pessoas se apoiavam no haitio, não, não posso fazer isso por causa do haitio. E eu fui ler, na época, a versão 3, e eu falei, cara, o haitio não diz nada disso. Então, quando eu ouvi o querido da Atena falando sobre isso, eu falei, cara, tá, mas o que a democracia definiu um modelo, um formato de disputa? Até porque disputa na TV é algo que tem 50 anos, a democracia tem, o quê? 3 mil anos? O nosso modelo é mais recente, tem 200 anos aí de estrutura, mas não tem formato de debate na TV definido que define a própria democracia. mas vamos pra esse outro trecho aqui, então ele já usou o haitio aqui pra dizer que, um, foi surpreendido, o cara veio diferente, ele tá ferindo o haitio. Mas eu fiquei assustado quando, de repente, um cara começou a surtar. Eu achava que ele tava surtando, dizendo um monte de coisa, que, aliás, eu digo algumas delas na trezão, mas eu não achei que se aplicaria a um debate. Ali, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente. observa, é a mesma coisa. Hum, o que ele tá falando aqui é um absurdo. Isso é startup lá do Vale do Silício, isso não funciona aqui. Eu até li, ensino na faculdade sobre isso, mas não vai funcionar aqui. Então, observa a semelhança. Vamos pro próximo. Quando acabou o debate, eu tava chateado porque tinha sido atrapalhado uma primeira resposta que dei e fui atrapalhado. Quando você é atrapalhado uma primeira resposta, todas as outras de um bloco que só tem uma pergunta, você fica ferrado. Depois, outro bloco tem outra pergunta, depois tem outra pergunta, acabou o debate. Esse ponto aqui é bastante importante. Quando a gente fazia transformação digital, nós errávamos em querer impor mudanças de estrutura. E o que ele falou é muito certo. Você vê operando num modelo há 20 anos, 30 anos. As pessoas chegam e mudam abruptamente. No Prodops, eu aprendi e desenvolvi ao longo desses erros, inclusive, que eu não mudo nada. Seguindo o Kanban, usa o que tem. Na verdade, você vai continuar com o modelo que você tem e você identifica o que precisa melhorar. Você não vai mudar nada. E a gente fazia isso muito errado. E é como ele falou, foi atrapalhado a primeira vez. Eu venho fazendo o mesmo fluxo. Atrapalhou no começo do que eu tenho que saber, o resto vai embora. O resto é impactado. Então, realmente, não existe transformação quando você muda o processo assim de cara. Isso é bem icônico. Vamos para o próximo. Então, você começou jogando mal, fez um gol contra, não é legal. Aí aparece esse cara. Um dia depois do que ele tinha falado, as pessoas, para evitar que eu não tinha, as pessoas do meu entorno, para evitar de não me dizer que eu tinha ido mal, disseram sobre esse cara, mas você viu que cara maluco, você viu que cara completamente fora de qualquer preceito democrático e tal. Todo mundo começou a comentar esse cara. Eu falei, não sei, eu não sei, eu não sei porque nós estamos vivendo uma eleição completamente atípica e diferente. hoje, a internet, o virtual, é importante. Eu não sei se o que esse cara falou ali é conversa de boteco ou conversa para fazer alguma coisa. Essa parte é uma das mais engraçadas porque se você trocar eleição por transformação, cara, eu ouvi exatamente isso. As pessoas iam para o meu chefe ou para um parceiro e diziam, esses caras são malucos. Vocês estão vendo como eles estão destruindo a cultura da empresa? Isso aí não funciona. Isso aí não vai dar certo aqui. Então, é muito engraçado esse paralelo. Eu nunca ouvi falar de corte em televisão a não ser Elize Matsunaga que matou o marido e cortou várias vezes. Eu não sabia o que era corte. Mas eu não sabia que o cara montava um programa com todos os detalhes para que ele montasse do jeito que ele quisesse, fizesse dos outros quatro candidatos atores passivos desse ciclo de horrores ridicularizados e cortando só o que ele queria muitas vezes ofendendo ou fazendo brincadeira. E ele falou um negócio ali que o cara totalmente fora de qualquer preceito democrático, ou seja, esse cara não segue o Aitio, não segue o Rupi, sei lá, qualquer metodologia que o cara está preso e ele se apega e segue aqui dali. Não, a gestão de projetos, esse cara bagunça tudo. isso é engraçado porque é muito parecido com o que eu ouvia. Aí eu percebi que o papo não era o debate da TV Bandeirantes, o papo era esse lance de corte, é o que sobrava do debate da TV Bandeirantes, claro que as TVs abertas continuam tendo importância e muita importância, mas o cara faz o programa que ele quer, desvirtua do jeito que ele quer, podia até fazer isso, porque a lei permite, eu vou chegar lá, mas sem desrescão. Essa parte aqui é engraçada e interessante. Eu pegava muita situação onde quem estava discutindo como o serviço deveria ser produtificado e entregue para o usuário final era uma pessoa que não conhecia a operação, era um C-Level de uma, não vou citar qual área específica que estava metendo o bedelho em tecnologia e a operação, às vezes em venda e marketing, não tinha a menor base para isso, não tinha a menor não entendia, não tinha números, não era data-driven, então as pessoas se juntavam para definir um modelo e quando você pensava em uma nova forma, tentava introduzir um novo modelo, vamos entregar melhor dessa forma, vamos ouvir o nosso cliente, vamos coletar os dados, não, isso não funciona aqui porque sempre fizemos dessa forma, sempre fizemos daquela, então na hora que você tenta mudar um modelo para melhor, mas tenta trazer alguma melhoria sem fazer mudanças bruscas também, mesmo assim, as pessoas ouvem, ah, eu não sabia o que era isso, bom, eu não conhecia o que era continuous delivery, mas eu li sobre, mas mesmo assim isso aqui não vai funcionar. Aqui ele começa a introduzir um pensamento que é perigoso, porque ele fala de lei, a lei permite, mas eu acho que não segue assim, não deveria seguir assim, aqui tem, nesse minuto, vai na descrição, tem um link para o vídeo do modelo operacional do Prodops, que é como você vai construir uma ponte para o mundo digital, você deve estar trabalhando em um ambiente que é bastante engessado, tem bastantes processos, porque ele foi construído com a mentalidade de software seguir o negócio, ser um apoio, e tudo é downstream, tudo tem compromisso e tudo já está atrasado. pessoas definiram como você vai entregar o serviço na mão do cliente, então o software entra com um apoio, então no modelo operacional do Prodops a gente inverte esse pensamento, o nativo digital construiu o contrário, ele entende o cliente, ele coleta dados, ele retroalimenta, formata o serviço e entrega de volta para o cliente, e ele faz isso com o software sendo o protagonista e as pessoas trabalhando para o software, elas construindo em conjunto, cada qual com sua expertise, como esse serviço empacotado e produtificado vai ser a melhor estratégia. Então, vamos ouvir mais um trechinho. Esse cara, ele chutou a democracia ali. Num primeiro momento, a imprensa apareceu indignada, depois me parece que a imprensa percebeu que os cliques do cara davam resultado nos sites dos grandes jornais e tal, e começaram a dar um espaço para o cara, parece que negativamente, mas trouxeram esse cara que era conhecido no mundo virtual para o mundo real, o mundo da televisão. Porque a televisão nessa transição para a internet continua tendo a sua força e ela tem uma força popular imensa. Como a internet tem força em todos os sentidos, a televisão continua tendo, a televisão está para a internet como o rádio esteve para a televisão, isso do meu ponto de vista. Trouxeram esse personagem para o mundo real e o cara está aí e o cara tem possibilidade de ganhar a eleição. ele tem possibilidade total de ganhar a eleição, esse é o medo que eu tenho, porque o cara é um mané. Olha só, ele chutou o haitio ali, ele chutou o modelo que a gente consegue fazer e eu estou usando o haitio aqui, coitado, como um bode expiatório porque as pessoas usam a democracia, o haitio, para justificar aquilo que elas acreditam. E aí ele pega um ponto aqui, não, a internet está para a TV como a TV esteve para o rádio. Não, não está. O rádio para a TV foi uma mudança grande, você introduziu imagem naquilo que era só áudio, mas foi uma transição suave quando você tem uma disrupção que é a internet. As pessoas que eram do rádio foram as mesmas pessoas, quase todas, que migraram para a TV, acrescentou mais alguma camada de pessoas que aprenderam a trabalhar também com a imagem. Quando você vai para a internet é outro protagonismo, são pessoas que aprenderam, não vieram da TV, pelo contrário, a TV ignorou e saiu atrasada, a TV está tentando agora, o jornalista está totalmente perdido porque ele entrou numa briga atrasado em alguém que está preparado num ambiente que ele não conhece com alguém que está super preparado e nasceu naquele ambiente. Então a mudança é completamente diferente para você operar na internet é outra regra, é outra estratégia, é outro modelo operacional. Então você é uma empresa sólida de 50 anos que você sempre operou físico muito bem, por exemplo. Você ir para o digital é outra coisa. Vocês são juniores, você tem 30 anos de carreira como executivo, você vai fazer o digital, você está começando outro mundo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então você tem que entender que é outra abordagem, você precisa reconstruir o modelo operacional. E você não vai jogar o modelo fora. Você é uma grande empresa tradicional, você vai continuar com o seu modelo operacional de entregar um serviço analógico, um serviço onde você faz direto com o cliente e o software apoia, mas você vai introduzir um novo modelo operacional para entregar a outra ponta que agora é o digital, que é self-service, onde o software é entregue na mão do cliente e as pessoas apoiando e muda a forma de pensar. Então, isso aqui é muito claro nesse choque da inteligência convencional versus a inovação digital. Entendeu? Ele não ouve, ele usa o debate sem ouvir pergunta de ninguém, sem ouvir proposta, não dá uma proposta, apresenta uma proposta de teleférico e não fala mais nada e ele vai com os cortes preparados, agora eu sei o que é corte, vai com os cortes preparados para fazer o programa dele. Injusto. E ele entendeu, Dater é um cara super inteligente, é um cara que eu admiro bastante, ele é um as na TV, só que ele entendeu que nesse meio aqui é diferente, ele entendeu qual é a mecânica, um cara inteligente, só que ele está se recusando a ir para o outro terreno com outro modelo operacional, ou da TV, desculpa, não vai funcionar. Eu, conversando com a Tabata há algum tempo atrás, eu fui o primeiro cara a dizer o seguinte, por que que eu, profissional de rádio, de televisão, jornalista e radialista, por que eu tenho que me afastar quatro meses da minha função, e não posso falar na televisão do meu programa, perco quatro meses de programa, e o cara que é um comunicador, você pode não se definir como um jornalista, mas você hoje é um dos grandes comunicadores do Brasil, por que isso aqui é comunicação absolutamente pura, absolutamente, devidamente pura, atingindo um público excepcional, um público que tem alguns imbecis, tem, 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 de fato tem alguns imbecis, mas a maioria é de médico que sabe o que fala sobre uma cirurgia, a maioria é de delegados que entendem de segurança, a maioria é de garis que sabem o que é varrer uma rua, a maioria é de porteiro que sente o drama de quem vai entrar num prédio para te roubar, a maioria é de gente que quer conversar e se inserir no contexto como no mundo normal, a televisão era mais ou menos uma coisa que te alienava disso. Eu não sei que internet é essa que o Datena usa, que os grandes canais são de advogados, de garim ensinando a limpar o lixo, assim, desculpa, Datena, campeão na internet, não sei se ainda era, era o Kondzilla até pouco tempo, é funk, é Anitta, esse pessoal que cresceu na internet é outro, é outro internet, não conheço essa sua internet. Aí ele usa essa justificativa para dizer que a lei tinha que impedir a internet ser como a internet é. Então, esse pessoal, ele está ultrapassado, o pessoal da TV, que domina muito bem a TV, ele está se recusando a vir para um campo que ele precisa reaprender, ele precisa ter a humildade de ser júnior e entender que nesse campo aqui eu preciso me tornar um outro profissional. quando a gente volta para a transformação, eu pego executivo, eu tenho 30, 40 anos aqui, eu sei o que tem que fazer, você sabe o que tem que fazer dos seus negócios, com certeza. Eu nunca vou dizer que um cara que está fazendo 30 anos de varejo, de financial, o cara não sabe as regras, não sabe fazer o negócio dele. Só que existe uma diferença muito grande entre entender o negócio, entender o público e produtificar. Quem já trabalhou em produto digital, eu trabalho em consultoria, já andou nos dois mundos, sabe a diferença que é vender serviço e vender produto. É outra coisa, completamente diferente. Você precisa ganhar skills completamente diferentes também. Bom, vamos finalizar. Esse vídeo, mais uma vez, não era para falar sobre política, era para trazer, eu ouvi essa entrevista, eu queria trazer com vocês com os meus comentários em cima. Como esse choque cultural, ele está acontecendo entre as empresas. Então, existem muitos vídeos, muitas pessoas falando assim, ah, como liderar a geração Z e tal. Não tem modelo diferente, gente. Você só precisa entender que mudou e você tem que acompanhar a mudança. Então, na própria transformação ou evolução, como a gente gosta de chamar aqui, a regra é, eu preciso criar um novo modelo. que eu defindo que tem que ter um modelo. Tem que ter um modelo claro que as pessoas saibam as regras. Só que a regra mudou e você tem que acompanhar isso. Você não pode ficar preso a uma forma de fazer. Inovar não é inventar, é fazer a mesma coisa de um modo diferente. Então, só para encerrar, eu vou deixar aqui essa fala final do Datena que me tocou bastante e eu gostaria que vocês também ouvissem. Eu acho importante a chegada da internet para isso. se você desvirtua um meio como esse e a lei não percebeu isso, a lei tinha que ser mudada. Da mesma forma que eu me afasto do meu trabalho para, de repente, participar de uma eleição, esse cara que disse que ficou milionário, virou o Trump, ele mesmo falou, tentando desmoralizar os outros candidatos que ele tinha ganho mais dinheiro que qualquer um ali, pô, coitado desse cara, dinheiro é, eu não vou ficar dizendo que é ruim porque vão dizer que eu sou demagogo, mas eu estou cagando mesmo para dinheiro, tanto que eu fujo de dinheiro. O dinheiro me procura, mas eu sei mais perder do que ganhar. Bom, agora fechando definitivamente, realmente eu fiquei tocado aqui com nosso querido Datena, eu também gostaria de ser um grande colecionador de Rolex, inclusive quem é fã, me ajuda a identificar qual é esse que ele está utilizando aqui, achei isso, lindão o modelo aqui. Mas aí, terminando de editar esse vídeo aqui, me lembrei de um ponto importante que acontece também muitas vezes em transformação. A empresa, ele tem ótimos profissionais, você pode não gostar dessa pessoa aqui, mas você não pode dizer que ele não domina a máquina, que não sabe como operar. É um cara que está desde a primeira geração de vídeo, atravessou várias gerações e continua se tornando bastante relevante, ele continua relevante. Você pode até não concordar, você pode chamar de qualquer coisa, mas você não pode dizer que o cara não tem competência no métier, que ele não tem competência em liderar a máquina. E esse fenômeno é engraçado, porque nas companhias eu encontro grandes profissionais mal aproveitados. Se você desse liberdade ou trouxesse para o jogo para entrar, ao invés de... Não, as regras estão mudando, mas eu prefiro usar a lei para impedir que a regra mude aqui dentro da minha empresa, sendo que você tem bons profissionais que você poderia trazer para o jogo, aderir ao novo modelo e deixar a coisa correr, mas não. Enfim. Bom, pessoal, até o próximo vídeo e siga o canal que eu vou trazer bem mais coisas em relação à transformação. e aí e aí Obrigado.